Doutor Jório, prazer em ter no nosso programa. Prazer. Doutor Jório, tudo jória? Tudo ótimo. Legal. Os peixes são animais calvos que, por vergonha, foram morar no mar? Talvez. O homem foi à lua, criou inteligência artificial, criou vibradores variados e muito prezorosos. Muitos são muito gostosos, doutor. Eu adoro. Estou usando um. Caramba, que prazer. Como é bom, doutor. Eu adoro. Que delícia. Você não sabe o que estou sentindo. Ei, que delícia. Cheguei no ápice. Caramba, cheguei mesmo. Obrigada, doutor. Foi só uma introdução. Existe alguma regra que diz que quanto mais milionário, mais escroto o implante capilar? Explique. Dinheiro não, com certeza, não vai lidar o melhor transplante capilar, né? O senhor já tinha esse cabelo? Nasceu com essa franja ou é apenas um implante? Esse é natural. Não é implante. É possível colocar uma mama nas cabeças? Não. Por quê? Porque não é o local adequado, né? Se meu peito tem seios mais do que meu cabelo, posso colocar meus mamilos na testa? Existe o transplante de pelo corporal. Por que eu tenho tanto pelos nos seios, doutor? Pode ser um problema hormonal. O senhor teria nojo? Não é o local adequado, né? Soa estranho ao senhor? Não rolou o clima? Não. Mulheres que depilaram demais e ficaram com poucos pelos na vagina como eu. Eu exagerei. Eu estou arrependida. Eu estou com pouquíssimo pelo. A manteiga desce reto. Existem doadores disponíveis no mercado capilar para que esses capilares se tornem pelos vaginianos? Na realidade, existe um transplante capilar para a região pubiana. Você usa o cabelo da própria paciente e isso é possível, sim. Se a pessoa tem mais pelos na vagina do que na cabeça, ela pode andar de bananeira? Acho que não vai crescer tanto até chegar à cabeça, mas... Um careca pode fazer uma pergunta cabeluda? Sit-me, desfique e ilustre sua resposta. Qualquer pessoa pode fazer uma pergunta cabeluda. Se um homem tem 30 centímetros quadrados de calvície, quantos fios são necessários para que um espaço de tempo, massa e aceleração, ele complete a volta terrestre? Essa é uma pergunta difícil. Acho que eu não consigo responder. Já existe calvície nos pelos fobianos? Se um homem usar peruca na piroca, podemos chamar de peruca? Sit-me. Seria um neologismo, sim, mas... Quem sabe? Um homem que arranca os pelos do seu pênis, podemos dizer que está descabelando o palhaço? Popularmente, sim. Complete a frase. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Um filho cabeludo? A resposta correta seria mamar. Eu tenho apenas um pentelho, branco e duro. Não uma pergunta, eu queria só que você soubesse disso. É possível que uma sobrancelha cresça a ponto de emendar com o cabelo e virar monocabelocelha? Se eu corto meu cabelo e coloco numa roupa pança com rendimento de 1,2 a 1 mês, no final do ano, eu posso tirar uma trança? Pode. Pode. O senhor já fez a brincadeira do cebolinha com seus amigos e falou, olha o cebolinha, põe apenas um ovo para fora? É uma brincadeira normal entre os médicos? Entre os médicos, não. Não, mas talvez como criança, sim. Muito obrigada, doutor. Maravilhosa entrevista. Muito obrigada. Maravilhosa entrevista. Maravilha. 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 Maravilha.